Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Manel do Ceará trazendo mais um vídeo de qualidade pra vocês. Pessoal, e hoje o teste ride vai ser ó... Mano, é a realização de um sonho, porque eu sempre sonhei em trazer uma moto dessa pro canal. Sempre sonhei, véi. E hoje ó, fazer aquele teste ride pra vocês, mostrando como é que é o desempenho dessa bichinha. E aí Cauã, o que você acha? Pessoal, e eu vou levar o Cauã hoje de reforço comigo e ele vai também ir. Vamos fazer esse teste ride pra poder ver como é que é essa... Cara, nó, véi. Nó, eu tô pra ficar doido, véi. Porque esse vídeo vai ser um dos vídeos mais loucos do canal. Mano, eu vou fazer... Ó, eu vou falar logo, véi. Vou soltar uma meta de 50 likes. Vocês têm que deixar pelo menos 50 likes nesse vídeo, véi. Que esse vídeo merece, viu pessoal? Pessoal, e antes de tudo, de fazer o rolê, de falar sobre a moto. Eu quero fazer aquele meu pedido pra vocês, aquele pedido básico. De vocês deixar um like no meu vídeo. Se inscrever no meu canal. Ativar a notificação também. Ativar o sino de notificação. Pra toda vez que sair um vídeo novo no meu canal, chegar notificação pra vocês. Pra vocês acompanhar meu trabalho, viu? Eu peço mesmo de coração que vocês façam isso por mim mesmo. Porque isso é uma ajuda e tanto que vocês vão fazer por mim, tá bom? Então, isso aumenta muito o engajamento do meu canal. O algoritmo começa a entender que vocês estão gostando do vídeo. E aí ele vai começar a entregar meu vídeo pra mais pessoas que me seguem. Vai entregar meu vídeo pra outras pessoas também que não me seguem também. As pessoas quando eu for pesquisar lá. Ah, BMW R1250. Vai aparecer o meu vídeo lá. E entre os vídeos sugeridos pras pessoas também, viu? E isso só é possível se vocês fizerem isso. Deixando um like. Comentando no meu vídeo. Se inscrevendo no meu canal. Porque é assim que o algoritmo vai entender que vocês estão gostando do vídeo, viu? Pessoal, e já deixa aí também no comentário também qual é a próxima moto que vocês querem que eu faça test ride, viu? Então, pessoal, essa daqui é a GS1250 HP. 1250 HP. Essa moto aqui foi a moto que veio substituindo a GS1200. A GS1200, pessoal, ela ficou no mercado até 2019. E aí, final de 2019 para 2020, a BMW foi e trouxe essa. Esse modelo aqui, que é o modelo HP, é a top de linha da GS1250. O HP é por causa da coloração dela, que ela tem as coloração da BMW, que é o vermelho, azul e branco. E a GS1250 HP também, ela tem o tanque maior do que o da GS1250 sem ser HP. São essas as diferenças que ela vai ter. Pessoal, e ela tem a tecnologia, que é a tecnologia do Keyless Ride. Essa tecnologia do Keyless é aquela mesma tecnologia que eu mostrei para vocês também na moto, na ADV. Que é a função da chave sem contato, né? Que a chave só basta presença só. Tá aqui com a chave na mão já. Aperto no botão aqui do Power. Ela já acende o painel dela. Acendeu o painel, o GS, a BS Pro. Ligou a moto, apareceu já. E aqui ela tem os comandos do menu. Tem esse tipo. Isso aqui é uma bola giratória, como se fosse um joystick. Tem esse joystick aqui. Vai ter seta, buzina. Aqui você vai ter o controle do ABS. Aqui você vai ter a luz de pisca alerta. Aqui você vai ter a luz alta, a luz baixa. Aqui nós temos a chave que ativa e desativa a função do piloto automático. Essa moto, pessoal, ela tem a função também de piloto automático. Quando você estiver andando com ela em uma rodovia, você pode configurar ela para uma certa rotação, tipo 2.000, 3.000 RPM, 4.000 RPM, na determinada marcha, em uma certa velocidade, até 100 km, até 110 km. E a moto não precisa ficar acelerando a moto na rodovia, que ela vai automaticamente por ela mesmo. Pessoal, o motor dela, pessoal, é motor de 1.250 cilindradas, é o motor boxer. Esse motor boxer aqui, eles têm dois cilindros. E vou falar pra você, é forte, viu? São só dois cilindros, mas é muito bruto essa moto, muito bruta mesmo. E o motor boxer, ela fica como... Ficou um cilindro trabalhando por lá de cá e outro trabalhando por lá de cá. Eles não trabalham em pé, igual nessas outras motos de quatro cilindros. Essas aqui, eles trabalham virado por um lado. É tanto essa moto aqui, é uma força tão bruta, que se você estiver parada com ela aqui, se você estiver segurando ela em pé, e você colocar no neutro, e acelerar ela no neutro, você sente a moto vindo por um lado, de tanta força que essa bicha tem. Pessoal, ela é roda raiada. Esse tipo de roda aqui é um... É padrão classe A para as motos de Harley, porque essa moto aqui é uma moto de Harley também. A moto foi usada e ainda é usada também no Harley também, no pessoal do Harley da K usa demais essa moto. Os caras também que faz Harley do Sertões também, usa essa moto também. Então ela tem moto raiada, que é o padrão de rodas para ser utilizado em Harley também. Pessoal, a suspensão dela, a suspensão dela é uma suspensão AA. Cara, essa suspensão é muito louca, velho, muito louca mesmo. Ela tem ajuste, programação automática para ela. Você pode programar tudo na própria moto mesmo. Aqui, ó, no controle, nesse comando aqui, comando de suspensão. Pessoal, você apertando aqui no botão da suspensão, você vai colocar, vai usar os modos hold e o modo dinâmico. Isso aqui são os modos de comando para a suspensão. E também tem a opção também de você baixar também a suspensão também. No mínimo, eu deixei aqui no mínimo, porque a altura necessária é para mim. Aqui, pessoal, se eu apertar e segurar na suspensão, ó, não está no mínimo. Vou apertar e segurar. Ela vai para o modo automático e modo máximo. Esse modo máximo aqui, ela começa a subir a suspensão por ela sozinha mesmo. Pessoal, eu vou pedir para o Cauã para ele fazer a configuração rápida, para vocês verem a função da suspensão dela subindo quando você coloca para o máximo. Vai lá, Cauã. Tá aí, pessoal. Ela está começando a subir, ó. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco das funções do painel, para você acessar o menu, você aperta aqui para baixo, ó. Apertou para baixo e ela começa a mostrar. Meu veículo. Apertou para baixo de novo, ela vai trazer informações de temperatura do motor, a autonomia restante do combustível no tanque, vai mostrar como é que está a carga da bateria. Ela mostra a pressão do pneu traseiro, a pressão no pneu dianteiro, vai falar a temperatura que está o ambiente agora, a temperatura do óleo, né? Eu já falei, e aí você volta, você vai ter as informações também de navegação, que aqui tem a base para você conectar o GPS, você pode conectar o seu GPS aqui, vai informar navegação, mídia para você conectar com o celular, para você reproduzir, para você ver a música no seu celular que estiver tocando no momento, telefone para você conseguir acessar a sua agenda de contato, fazer uma ligação através do comunicador também, e as configurações do painel de TFT. Esse painel dela, pessoal, é um painel em TFT, um painel muito, muito bom de você conseguir visualizar as informações. É muito chique ele, muito bom mesmo para o dia a dia. E aqui você vai ter as informações também de RPM, velocidade, marcador de marcha, o modo que você está no modo de pinotagem, o tanque de combustível. Pessoal, e o farol dela? O farol dela é um farol de LED, um farol muito potente, tem uma tocha lá dentro também. Ele tem a tocha, tem o DRN, que é essa função de luz diurna. Tem dois farol de milha dela também, está equipada com dois farol de milha. Cara, isso daqui, para você fazer uma iluminação noturna, mano do céu, essa moto aqui é perfeita para você viajar com ela de noite, ela vai longe essa iluminação dela. Eu vou pedir para o Kauan, para ele acionar lá a luz alta dela, para vocês verem como é que é. Acione aí, Kauan. Olha isso, pessoal, me cegou. É muito forte essa iluminação dela, muito boa mesmo. Liga mais uma vez aí, Kauan. Olha isso, velho. É muito forte, pessoal, muito top mesmo, viu? Iluminação muito boa ela tem. Pessoal, ela tem o freio ABS também, né? Que isso aqui hoje em dia é o básico para toda moto grande, tem que ter o ABS. ABS tanto na frente, como também tem o ABS atrás também. Freio dela é freio da Brembo. É a melhor marca hoje que está tendo de freio, de sistema de frenagem. Freio Brembo também na frente também. Ela tem também o amortecedor de direção também, para ter mais segurança também na hora de você pinotar ela. Quando você estiver em uma estrada, pinotando seus 140, 150 por hora, ele aciona automaticamente o amortecedor de direção. E aí passa mais uma segurança para a pessoa que estiver pinotando a moto também. Pessoal, chega de enrolação. Agora vamos mostrar como é que é o desempenho dela na rua, né? Porque essa é a melhor parte. É mostrar andando com a moto. É mostrar o funcionamento da moto, ver como é que ela é andando, viu? E ele vai comigo também, que é para fazer o reforço, né? Bora, Cauã? Bora. Então partiu, bebê. Então, galera, já estou aqui com a moto já. Estamos na rua. E eu vou colocar a moto agora na rodovia, para vocês verem o desempenho dessa moto na rodovia. Vocês vão ver que coisa gostosa é a pilota dessa moto, viu, pessoal? Eu estou aqui com o meu reforço aqui, o Cauã. Bora nós, Cauã? Senhor, Cauã, você me abraça, moço. Você segura forte, viu? Você segura forte. Ele sempre teve vontade de me abraçar, então hoje ele vai realizar esse sonho dele. Porque ele vai ver o que é andar na garupa do Manel. Pessoal, teve só uma coisa que eu esqueci de ter falado para vocês lá na hora da filmagem. Foi mostrar a bolha. A bolha dela, pessoal, tem essa manivelazinha aqui, ó, essa roldana, que aqui você consegue controlar a altura da bolha. Está vendo, ó? Girou aqui, você sobe e desce a bolha dela. Que isso aqui também é uma coisa que é muito útil também quando você vai pegar a estrada com a moto, viu, pessoal? Então, bora lá, pessoal. Bora mostrar para vocês, para vocês verem como é que é pilotar essa bichona aqui. Que essa daqui, pessoal, essa daqui é um verdadeiro cavalo de troia, viu? É monstra. Monstra, monstra mesmo. Monstruosidade, viu, pessoal? Aqui tem força, viu? Vão sentindo, pessoal, tanto que essa moto aqui é bruta, tanto que ela é forte. E sem falar também que ela é muito gostosa de pilotar, pessoal. Muito boa mesmo. Bora nós seguir no viagem. Bora nós seguir viagem, pessoal, para vocês verem como é que é o... Como é que é a brutalidade dessa bichinha aqui, viu? Vocês vão ver o tanto que essa moto aqui é boa, velho. Olha, velho, olha isso, pessoal. Que moto gostosa, pessoal. Boa demais. A acelerada dela é muito boa, muito boa mesmo. Ela vai forte, anda forte demais. Muito gostosa. Caraca, velho, eu fiquei até com falta de ar, pessoal. Pessoal, eu fiquei até com falta de ar, pessoal. Do tanto que essa bicha é bruta. Pessoal, essa daqui é a moto, é a primeira moto mais forte que eu trago para vocês para o canal. Olha isso, pessoal. Do tanto que essa moto é bruta, bruta, bruta. Essa moto é gostosa demais, pessoal. Muito boa, viu? Está piscando. Deixa eu ver se está gravando aqui, né? Porque está gravando. Então bora. Vocês viram, pessoal? Tanto que essa moto é gostosa, né? Não, e aqui anda tranquilo, tranquilo. Dá para você viajar com essa moto aqui? Ir para o Ceará? Ir para o Maranhão? Ir para o Piauí? Fazer viagem internacional com a moto dessa aqui? Cara, tem cara que viaja... Viaja lá, pô. Eu já vi já cara que foi para o... Para o Alasca, de CG. Não vai com a moto dessa? Cara, aqui é gostosa demais, pessoal. Ah, pessoal. Eu tenho uma outra coisa que eu esqueci de falar. Essa daqui é a versão HP. Ela é a moto mais indicada para quem quer fazer viagem com ela. Porque pelo fato dela ter esse tanque maior, ela tem uma capacidade maior também para colocar gasolina também. Ela tem capacidade para 30 litros de gasolina. São 4 litros de reserva. E é que ela dá uma autonomia maior para o cara. O cara consegue fazer uma viagem... Fazer a viagem dele tendo menos pausa para poder reabastecer. E aqui é só o cara brincar de ser feliz, cara. Muito boa mesmo essa moto. Ela reta uma velocidade muito de boa. Muito gostosa. Muito forte. Não. É muito adjetivo para essa moto, pessoal. Sensacional. Gostosa. Apaixonante, pessoal. Essa moto aqui é apaixonante, viu? Muito boa de pilotagem. Aqui você pilota gostoso com essa moto, viu, pessoal? Anda bem demais. Muito gostosa ela. Essa moto aqui dá para o cara brincar gostoso mesmo. Muito boa. Ela também, pessoal, tem o quick shift dela. Que você reduz marcha, ó. Não estou segurando a embalagem, ó. E você vai reduzindo marcha dela sem precisar pegar na embalagem também. É só apertando aqui na marcha aqui. E ela vai reduzindo marcha de boa, pessoal. E agora, ó, sem segurar a embalagem, sobe marcha, subi uma, subi a quarta, sobe a quinta, sem precisar segurar na embalagem, viu, pessoal? Ela tem um quick shift, que é o quick shift quando tem essa função. É o up e o down. E você sobe marcha e desce marcha sem a necessidade da embalagem. Olha como essa moto anda bem, pessoal. Anda gostoso. Essa daqui é a moto ideal para o cara ser feliz, viu? É um robozão. Essa daqui é a verdadeira Megazord. Se tiver perotando essa moto aqui, só faltou só a roupa do Power Rangers mesmo. Porque o Megazord você já tem. E bora seguir nossa viagem. Olha o tanto que essa moto vai bem, pessoal. Eita, papai! O carro anda aqui tremendo que nem vara verde. Tá gravando? Tá gravando. Bora continuar. Boa, viu? Aqui é boa. Boa demais! Olha como essa moto vai, pessoal. Eita! É muito boa, pessoal. É gostosa demais, viu? Muito top essa moto, muito top mesmo. É a moto mais forte que eu já consegui trazer para vocês aqui no canal, viu, pessoal? Muito top mesmo, viu? Pessoal, deixa o like no vídeo, pessoal. O vídeo eu faço com muito carinho para vocês. Dá trabalho para gravar, dá trabalho para editar. Então, pessoal, é a recompensa que vocês podem dar para mim, pessoal. É deixar o like no vídeo. E comenta também qual é a próxima moto que vocês querem que eu traga para o vídeo também para fazer mais test ride para vocês, viu, pessoal? Deixa aí no comentário aí qual é a próxima moto que vocês querem que eu traga. E aí, pessoal? O que vocês acham? Gostou? Aqui é boa, né, pessoal? Gostosa demais. Gostosa mesmo. Muito boa essa moto. E aqui, pessoal, é uma moto que... Vocês viram como é que é o desempenho dela na estrada, né? Vai muito bem na estrada. Muito boa mesmo para andar. Dentro da cidade também. Você anda muito de boa também. Uma moto muito boa mesmo para você andar também na cidade. Uma moto até para você ir na padaria comprar pão, pessoal. Né? Eu estou brincando também, né? E também já é demais. Porque só para manobrar essa bichona pesadona do jeito que ela é... Dá preguiça e tem que tirar ela de casa para ir comprar pão na padaria, viu? Mas tirando isso, pessoal, é uma moto muito boa mesmo. Muito gostosa. É aquela história. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Então aqui não foi só uma imagem, não. Foi várias imagens mostrando mesmo, filmando para vocês verem como é que é. Então, nem precisa falar. Só pela filmagem vocês já viram tanto que essa moto é boa. Olha o ronco dela. Para vocês verem o tanto que a bicha é bruta, viu? Bruta demais. Ignorante essa daqui. Opa! Me enganou, moço. O cara da Comet me enganou. Eu acho que ele se sentiu meio acuado com o ronco dessa daqui. Então, bora lá. Agora uma coisa eu falo para vocês, pessoal. Andar com ela na cidade tem que ter muita cautela, viu? Porque ela é muita força. Ela tem muita força e você nem percebe. Não é brincadeira você andar com ela na cidade, pessoal. Então, outra coisa, pessoal. Eu ando com moto pequena. Eu tinha uma Fazer 250 até um dos dias desses. Eu vendi minha moto, né? Mas eu tinha uma Fazer 250. Eu estou até procurando de comprar outra moto para mim. Estou até procurando minha nova moto. Até gravei um vídeo para vocês mostrando eu procurando uma nova moto. E eu vou falar para vocês. A gente que tem o costume de andar com moto pequena. Quando vai pegar corredor, vai pegar trânsito com uma moto dessa daqui. A gente tem que ter muito cuidado também por causa do motor dela. Olha só como é que fica o motor dela. O motor boxe é um motor que fica para fora da moto praticamente. Então, se você não presta atenção no motor. Você bate o motor em um carro ou outra moto. Facinho, você nem vê. Nossa, eu pensei que era meu celular tocando. É a campainha da loja. A moto é boa, viu pessoal? Gostosa demais. Apaixonante o motor uma bicha dessa aqui, viu? Eu quando eu cheguei com ela em casa hoje, até falei assim. Olha, amor. Arruma as coisas aí que estão estando para a Bahia agora. Minha namorada é da Bahia, né pessoal? Então, já falei para ela. Arruma as coisas aí, bora viajar. Mas é brincadeira, né? Mas essa moto aqui é uma moto ideal para você fazer uma viagenzinha. Pegar a estrada. Nossa, cara. Nossa, é boa demais. Muito gostosa, viu? Eu mesmo estou muito feliz mesmo por ter tido a oportunidade de pilotar essa daqui. Muito feliz mesmo. Tenho que agradecer demais ao Johnny, o cara que me emprestou ela. Me emprestou para fazer essa filmagem com ela. Johnny, muito obrigado mesmo de coração mesmo pela confiança. Por ter me emprestado essa moto para eu gravar o vídeo. E pela confiança também, moça. É uma oportunidade assim também que poucas pessoas dão uma oportunidade dessa para a gente. E ele me deu essa oportunidade. Confiou. Me confiou a moto na minha mão para eu gravar o vídeo com ela. Então, eu tenho muito o que agradecer mesmo, viu? Pessoal, eu vou finalizar meu vídeo também. Quem gostou do vídeo, deixa um like aí. Comenta a próxima moto para eu gravar. Deixa aí no comentário qual é a próxima moto para eu fazer Redest Ride. Se inscreva no meu canal, pessoal. Dá aquela força, dá aquela moral, viu? Abraço, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho